Maravilha, amigo. Agora só nós olharmos a parte de baixo, cara. Nossa, amigo. Da hora, cara. E vamos lá. Estamos de volta com mais um vídeo, mais um Survival. Bom, então é isso aí, galera. Estamos aqui de volta com o SumHound. Até que, enfim, saiu a tão esperada atualização, amigos. Há atualização, amigos. Agora sim. Agora sim saiu a atualização, amigo. Nice. Bom, eu entrei no game aqui. Não sei se ele tá muito pesado. Acho que não, né? Tá tranquilo. Mas, enfim, saiu a atualização agora. Topzera. A atualização agora tem bandidos, tem inimigos, tem acampamentos no mapa. No mato também, né? No meio do mato, sim. Você vai encontrar bandidos. Vai encontrar alguns tiros de bandidos diferentes no meio do mapa. Aleatórios também, amigo. E o jogo está mais perigoso agora. A sobrevivência agora é mais complicada, amigo. Bom, e os desenvolvedores disseram que no futuro você vai encontrar uma espécie de stalker, algumas coisas assim. Eles vão ser vendedores, vão vender as coisas no meio do caminho e por aí vai. Aí, nossa, mano. Até que enfim saiu a atualização, amigo. Foi o seguinte. Já vamos equipar essa faca aqui, amigo, porque o bicho ia pegar aqui, hein? Agora, acabou a frescura, amigo. Bom, eu tô jogando aqui com o XP em 2x. 2x ou 2,5? 2x, eu acho. O loot em 1.22, um negócio assim. Eu dei uma agilizada, né? Porque quantas vezes a gente jogou o Sum Raul aqui no canal? Eu parei, eu esperei, cara. Eu esperei por essa atualização. E demorou, mano. Demorou. E agora, vamos aí. Vamos fazer alguns gameplays durante a semana aqui. Ou o fim de semana. Tô pensando também em fazer algumas livezinhas. E é isso aí. Bom, então vamos lá. O negócio vai ficar complicado agora, amigo. Sum Raul vai estar o quê? O bicho, amigo. Se eu não me engano, isso aqui é Unreal 5. Eu tava pensando, tentando imaginar qual era a Unreal desse game. Hoje, traduzindo o que os desenvolvedores estavam falando, eu descobri que é Unreal 5. É um Unreal legal, cara. Sum Raul é um jogo legal. Vamos ver aqui, cara. Tem uma garagem aqui. E é isso aí. Vamos lá. Olha o bicho ali, cara. Olha o zumbi. Acho que é mais de um, cara. E lascou, mano. Eita caramba. Quase que eu me encerro aqui, cara. Pera aí. Vamos com o botão que pega tudo, cara. Vamos lá. Tem que achar o mochila primeiro ainda, cara. Nossa. Mano, eu tenho que matar esse zumbi aqui. Senão não vai ter como, não. Não tem sossego, cara. Ó. Nice. Aí sim, hein. Celularzinho. Dá pra gente vender pro vendedor, se a gente achar ele, né. Tem isso ainda. Nossa, já é de cara? Aí sim, hein. Ó, não. Essa cama aqui não tem como. Pen killer. Importante. Ó, vou ficar com chapéu. Ó, vou ficar com chapéu mesmo. Eu não tenho mochila, não adianta eu pegar isso aqui. Perca de tempo. Ó, onda de água. Energia de bar, comida. Desgramado de zumbi, cara. Vamos lá. Coloca isso aqui. Isso. Maravilha. A gente precisa achar o mochila urgente. Ó, tem um zumbi aqui, cara. Onde que esse zumbi tá, mano? Ó, já tomo água aqui. Opa, opa. O zumbi tá em cima da casa aqui, cara. Comida isso aqui. Rotten bread. Não, isso aqui tá podre. Não dá pra comer. Nada de zumbi aqui. Nice. Vamos por aqui, hein. Maravilha, amigo. Nossa. Desgraçado. Nossa, quase que eu fui pro saco, mano. Apertei o botão errado, cara. Vamos lá, vamos lá. Pô, até a gente ficar full loot de novo, hein. Nossa, que isso, cara. Vai ser osso, hein. Bom, acho que aqui não tem zumbi, não. Vamos lá. Ah, aí sim, ó. Agora a coisa muda. Table, cup. Não, a gente vai voltar ali e vamos pegar a barraca. Comida. Mais comida. Mais comida. Pera aí. Geladeira. Maravilha. Tem isso aqui também, que é água. Come isso aqui. Pá. Nice. E o bote dá. Vamos lá, vamos lá pegar a barraca. Tem nada aqui. E a gente vai precisar, né. Ih, mano. Não vai caber aqui, não. Vamos ver aqui. É, amigo. Vamos fazer o seguinte, cara. Quanto que é de água isso aqui? Triste 45, 65. Vamos levar isso aqui. E não é, bebe. Pá. É isso aí. Bom, a mochilinha não tombou, né. Mais ou menos. Mas enfim. É isso aí. Bom, vamos explorar esse local aqui. Bom, nem precisa pular aqui, não. Porque eu tinha uma passagem aqui, mano. Nice. Fechado, não tem nada. É isso aí, né. Comida temos. E água temos. A gente pode tentar matar aquele zumbi ali. Pra poder upar, né. Porque o negócio é complicado, né. O bicho da goiaba. É, mas tem mais de um. Vamos fazer o seguinte, vambora. Não vou mexer com esse zumbi, não, cara. Ó. Não sei que ele é o quê. Um cervo? Acho que é um cervo, hein. Vamos lá, amigo. Tava aguardando essa atualização, cara. Ó. Faz tempo. Tava de olho lá no... No... Na comunidade. Na parte dos updates. E eles falando sobre essa atualização. Ó. Aquilo ali pode ser bandido, hein. É. Aquilo ali é acampamento e já é bandido. Nem vou passar lá perto. Ó. Tem uma cidade aqui. Vai ter muito loot nela, tá. Então... É isso aí. Vamos. Opa, opa. O bandido lá. Vaza, vaza. O jogo agora tá mais perigoso, cara. Ele tá mais perigoso. Mais pra frente, quando a gente começar a dominar o game, a gente vai... Olha lá, uma fumaça lá, cara. Tem alguma coisa ali, hein. A gente vai começar a jogar no modo... Permadeath. Morte permanente. Morreu, aí você volta tudo de novo. Bom, tem um zumbi aqui, cara. Mas não vou aqui, não. Vamos pra cidade, lutear a cidade, cara. É melhor do que ficar aqui nesses lugares loucos aqui. Bom, tem como construir só a base, né. Ah, eles disseram que a gente ia poder conseguir madeira. É... Agora poderia ir em todos os lugares, né. Eu não sei se é em todos os lugares. É em base... É nas árvores ou só naqueles troncos que ficam no chão, cara. Eu acho que é só naqueles troncos. Essa casinha aqui, eu conheço esse hotel aqui, mano. Ele tem muito loot. Tinha muito loot antes, né. Eu não sei agora. Ele tinha até uma arma aqui nele, cara. Vamos devagarzinho aqui. Ó, realmente ele tem muito loot ainda. Gasolina. Não vou levar gasolina agora, porque eu não tenho carro, cara. Que vantagem vai ter? Scraff. Será que vai me dar algum bônus de alguma coisa? Não faz nada, né. Olha só, tem que ter um móvel aqui, cara. Que da hora, cara. É, mas eu preciso de uma arma urgente. Uma arma boa, cara. Bom, aqui parece que não tem zumbi. Essa mochila aqui é melhor, cara. Open. Ó, o interessante desse jogo é isso aqui, ó. Você pode pegar as coisas. Colocar tudo aqui dentro, dentro da mochila. E depois adicionar ela aqui. Ó aqui, ó. Vou colocar a barraca, ó. Coloquei a barraca. Coloquei as coisas aqui dentro. Comida, no caso, né. Aí eu fecho. Peraí. E coloco aqui, ó. Quero esse boné aqui. Prefiro esse aqui. É mais da hora, cara. Nice. Broken grass. Junk. Tá. Preciso aqui pra vender também. Por enquanto, não podemos pegar índice de venda, né. Porque... Peraí esse óculos aqui. Porque a gente precisa de arma. E a gente tá... Ruim aqui, mano. Ó, o zumbi ali. Oh, maravilha. Me lê aqui, ó. Arma me lê da hora aqui, ó. Aí sim, hein. Agora a coisa começou a mudar. Tá começando a mudar a coisa, hein. Opa, hein. O que eu fiz, cara? Ah, tá. Ah, tá. Pode colocar as coisas aqui dentro também. Bom, já vou equipar aqui o... O taco. E descer o cacete se precisar. Nossa. Olha aqui, cara. Droga fora. Open. Mano. O que é isso aqui? Keynight? Raro. Vou levar, hein. Ah lá, dá pra vender. Que cara, hein. Nossa, cara. Coloca essa mochila dentro dessa mochila. Coloca ela aqui. Abre. Mais espaço. Um cachecol aqui. Deixa eu ver. É melhor que esse. Ó, vou pegar esse verde aqui. Parece ser mais da hora. Ó, o zumbi tá andando lá fora, cara. Mano, tem névoa, cara. Eu nem sabia que tinha isso aí, cara. Opa. Opa. Face mask. Prefiro essa daqui. E mais uma mochila. Não vou levar mochila. Essas mochilinhas de escola aqui, cara. Tá pra fora. Bom. Vamos descer, né. Opa. Aqui não tem nada. Ó, mais um item raro aqui, cara. Fica aí dentro aí. Mais essa faca, que é bem melhor que a outra. Maravilha, amigo. Agora só nós olharmos a parte de baixo, cara. Nossa, amigo. Da hora, cara. Bom, foi o seguinte. A gente já tem que olhar a parte de baixo aqui. Mas tô pensando em já eliminar esse zumbi daqui, cara. Ó. Não, desgraçado. Maldito, cara. Não deu loot nenhum. Bom, eu acho que esse zumbi não vem aqui, né. Não tá de boa. Opa, opa, opa. Bom, vamos lá. Vamos saquear aqui embaixo. Vamos ver se a gente acha uma mochila melhorzinha, né. Maior, alguma coisa assim. Nossa. Mochila tem várias, né. Mano, essa aqui eu podia equipar. Opa, opa, opa. Olha só aqui. Vamos ter que equipar essa aqui. Não tem como. Nossa, mano. Vamos ter que abrir a mochila. Abrir essa. Abre essa. Essa aqui é maior. Pronto. Essa mochila tá completa. Podia ter um botão de arranjo, né. Pra você arrumar aqui, ó. Automático, cara. Nice. Aí sim, amigo. Vamos do lado de cá. Vamos achar uma arma aqui, hein. Vai ser da hora se achar, hein. Nossa, mano. Outra mochila igual essa aqui. Achamos um machado. Achamos outra luz. Não cabe mais nada aqui nessa aqui. Essa luzinha aqui é importante, amigo. Iluminar o local. Prega importante. É isso aí. Vamos equipar o machado. Machado dá quanto de dano? Dá mesmo de 30. Esse aqui, 25. Pera aí. Isso, amigo. Isso. Aí sim, amigo. Nice. Vamos lá. Essa mochilinha aqui é mais ou menos, né. Mas é melhor que a outra. Vamos ver o que temos aqui. Eu lembro que tinha uma pistola, cara. Aqui nesse... Ah, aqui, ó. Não uma pistola, mas achamos uma shotgun. Mas é complicado. Não tem munição, cara. Deixa eu ver aqui. Ponto 45, aí. Isso aqui é 12. Eu lembro que a gente achou uma pistola aqui, cara. Mas... Não vamos conseguir, pelo jeito, né. Conseguimos uma 12. E sem munição ainda. Ó. Ferramenta. Scrap meta. Importantíssimo. Isso aqui também. Poder fazer bandagem. Mais um machado. Mas não vamos usar. Isso aqui... Não tem defesa dele, não. Não mostra defesa. Bullet. GPS. Nossa, já é de cara? Pera aí. Aí sim, hein. Nossa. Aí isso que é sorte, amigo. Maravilha, cara. Nossa. Taco de base é 26 de dano. Machado 30. Nossa. Deixa eu ver aqui. Mapa. Aí sim, amigo. Aí tá nice. Maravilha. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Não tem mais nada aqui não, né. Está começando a anoitecer, cara. É, vamos ter que picar a mula. Nossa, amigo. Aí sim, cara. Vamos vazar pra cá. Parece que tem uma casa lá, ó. Me parece que tem uma casa ali, ó. Vamos até lá? É, porque... Não, não tem casa. Mano, tem que tomar cuidado que agora tem urso. E tem... Lobo. É, o negócio tá complicado agora. Bom, então é isso aí, galera. Esse foi o primeiro episódio de Sum Hound após o update de bandidos e acampamentos no mapa e mais criaturas. É interessante. Isso aqui vai dar uma vida nova ao game. Eu tava esperando esse update tinha muito tempo. E, enfim, ele chegou. Bom, então é isso aí, galera. A gente foi por aqui. E até o próximo episódio de Sum Hound. Nice. Obrigado por assistir. Tamo junto. Tchau.